Uma produção Bruá Mas Caranhas O Mata Mulheres Verão de 2022 Sandra Andrade, 49 anos, está desaparecida. Trabalha como motorista, vive em quarteira e está incontactável há cinco dias. Inicialmente, também a viatura estava desaparecida, mas foi encontrada ontem a cerca de 30 quilómetros de sua casa. No interior do veículo estavam as suas chaves e documentos. Era isto que se escutava nas notícias. Passaram-se quase duas semanas desde que Santa Andrade, 49 anos, motorista da Uber e guia turístico de profissão no Algarve e residente em quarteira, desapareceu sem deixar rastro. O carro de Sandra, que era também o respectivo instrumento de trabalho, foi encontrado com a chave na ignição, um telefone e os documentos a 28 de junho na localidade de Olhão. Desde as 8h58 da manhã do dia 24 de junho, que Sandra não atende nem responde a mensagens. Escutava-se também uns tempos mais tarde. Um cliente ouvido pela PJ confirmou essa normalidade. No dia do desaparecimento, que terá sido então a 24 de junho de 2022, Sandra Andrade fez pelo menos um serviço de motorista. O cliente já foi ouvido pela Polícia Judiciária e garante não se terá percebido nada, diziam também nas notícias. Ora, a família não deu entrevistas gravadas, mas adiantou que refutava veementemente a tese de suicídio. Considerava que alguém estaria por trás do desaparecimento de Sandra. Quanto às razões, avançou também a família, que Sandra poderia ter assistido a algo que não seria suposto. Alguém lhe fez mal, alguém a retém contra a vontade, afiançaram. A tese de roubo ou de ter sido assassinada por dívidas parecia estar afastada, já que a mulher tinha um cofre em casa com mais de 5 mil euros, que foi achado intacto. A janela do primeiro andar, onde residia, tinha-se mantido sempre aberta, o que permitiria a entrada de estranhos, se assim o pretendessem. O dinheiro, que seria o apuro dos últimos dias, como motorista de TVDE, não tinha sido mexido. Não havia sinal de qualquer outro objeto ter sido roubado. Inicialmente, foi no círculo próximo de Sandra Andrade que se concentraram as maiores suspeitas. De facto, a maioria dos homicídios de mulheres são perpetrados por alguém do seu primeiro anel de confiança. Não havia vestígios de violência no carro, o que levou a supor que Sandra conhecia o agressor e que teria sido morta noutro local, que não na viatura que usava no momento do desaparecimento. Até porque desde a primeira hora que não havia qualquer explicação para a ausência voluntária da mulher que tinha sumido sem deixar sombra de rastro. Também não havia movimentações nas contas bancárias, nem utilização do telemóvel ou das redes sociais. Mistério. O primeiro alerta foi dado por um irmão que estava a trabalhar fora de Portugal e contactou a mãe de Sandra porque não conseguia falar com a irmã. Ainda esperaram 24 horas para avisar a GNR, mas quando o fizeram, já sabia que algo não batia certo. Os investigadores da Polícia Judiciária de Faro entraram de imediato em ação, mas desde o final de junho que havia mais perguntas do que respostas. Sandra era uma mulher reservada, muito reservada. Não tinha muitos amigos e os colegas de trabalho não conheciam pormenores detalhes da sua vida pessoal, tampouco da sua vida íntima. Também não lhe conheciam inimigos. Quem matou Sandra Andrade? E porquê? Josiel Rodrigues, 25 anos, estava desaparecida desde 5 de dezembro de 2022, uns meses depois do assassinato da Sandra. A última vez que foi vista foi em Vila Moura, no Algarve. De acordo com a tia da jovem, a brasileira mudara-se sozinha para Lisboa sensivelmente um ano antes, em busca de uma vida melhor, à procura do sonho. O alerta de desaparecimento foi dado por amigos no dia 13 desse mês, contudo o telemóvel estava desligado e não foi possível fazer o seu rastreamento, avançou a mesma fonte policial. Pedia-se então a quem tivesse informações sobre o paradeiro de Josiela ou qualquer outra informação relevante para entrar em contato com as autoridades e ou com a tia da jovem, a Vanessa. Oriunda de um meio modesto, no Pernambuco, no Brasil, Josiel Rodrigues era um dos pilares da família. Ela tinha curso de cabeleireira e manicure e virava-se como podia. Era empreendedora, vendia produtos capilares e às casas, de porta em porta, nunca parava. Mais recentemente trabalhava como técnica de enfermagem, mas sempre quis mais. O testemunho pertencia a uma familiar da jovem. Foi essa parente que também relatou como ficaram em choque quando receberam a notícia da morte da jovem, até porque não sabiam que Josiela era acompanhante de luxo no nosso país. Ela disse que ia para Portugal trabalhar como cuidadora de odossos. Disse que já tinha emprego e que estava tudo certo para exercer essa profissão. Fazíamos videochamadas frequentes e ela nunca mostrou que estava triste. Foi através das redes sociais que a família percebeu que Josiela estava desaparecida. Entraram em contato com amigas da vítima que revelaram que a mulher se prostituía e que tinha saído para atender um cliente. A mãe e o pai dela não sabiam a gravidade do que esse homem fez. Eles só choram, nem sequer conseguem falar, referiu a familiar da vítima. Já veremos o que foi isso a gravidade, para além de lhe ter ceifado a vida. Certo é que a sua família ficou desesperada sem saber o que fazer em relação à transladação do corpo. Durante bastante tempo não foi contactada pelo consulado nem pela embaixada, mas claro que a família queria, como é natural, que o cadáver regressasse ao Brasil. Afinal, quantas mulheres terá assassinado António Mascaranhas? Duas? Quatro? Quarenta? Não se sabe. Mas para já pelo menos recaem sobre esse suspeito à morte de três mulheres. Aí de onde a morte de três mulheres, pois que todas elas foram violadas e assassinadas de forma cruel, sádica e maligna. Todas elas sofreram horrores na hora final, todas elas foram também profanadas já cadáveres. Estaremos perante mais um homicida em série português. No verão de 2022, Sandra, a motorista da Uber, desapareceu em Almancio. Foi encontrada longas e excruciantes semanas depois. O seu corpo tinha sido todo escordejado e jogado dentro de uma mala abandonada no meio do campo. A imprensa avançou que a identificação dos restos mortais, achados dentro de uma mala escondida num muro, foi feita com a recolha de ADN e também através de elementos secundários que permitiram identificar sem sombra de dúvida de que se trata do corpo de Sandra Andrade vista pela última vez a 24 de junho em Quarteira. A descoberta macabra foi feita por um homem que apanhava alfarrobas num terreno agrícola isolado numa localidade de São Lourenço. Enquanto estava a recolher o fruto das árvores que sentiam uma dor muito esquisito e extremamente intenso que emanava de um muro de pedra. Abeirou-se e considerando a situação muito estranha aquela mala alertou imediatamente a Guarda Nacional Republicana. Dentro dessa mala estava um fémur humano e um crânio com dentição já em acelerado e avançado processo de decomposição num tempo equivalente ao desaparecimento de Sandra. O objetivo era claramente ocultar o cadáver. Ou seja, a medicina legal confirmou aquilo que a polícia judiciária já dava como certo. Tratava-se efetivamente dos restos mortais de Sandra Andrade, o que pôde ser comprovado pelo ADN recolhido nas ossadas encontradas então em Almacil. Antes, no terreno, a PJ de Faro já verificara que a vítima tinha uma tatuagem igual à de Sandra Andrade. Tinha ainda a pulseira dessa motorista de TVDE, o que já não deixava dúvidas quanto à sua identificação. A mesma estatura de corpo e anéis correspondentes aos usados pela motorista. A confirmação através da ADN foi, no entanto, determinante para permitir que o corpo fosse entregue à família e se pudessem realizar as cerimónias fúnebres no cemitério de quarteira. Ainda à espera de resultados periciais que fornecessem provas definitivas à polícia judiciária, os investigadores foram seguindo diferentes linhas e afastando algumas possibilidades para explicar o crime extremamente violento que sangrou a motorista Algarvia. A mãe de Sandra ficou devastada, o corpo da sua filha ali em decomposição dentro de uma mala. Após o cadáver ser descoberto, manteve a esperança de não ser a sua própria filha, mas a pior notícia chegou cinco dias depois e a confirmação foi dada pela judiciária. No funeral de Sandra Andrade, a mãe voltou a reafirmar que acreditava que o crime se iria esclarecer. Tenho esperança que se faça justiça pela minha filha, disse numa curta declaração moldada pela dor. Esteve sempre em lágrimas durante todo o funeral inconsolável. Durante as investigações, a PJ e a PSP encontraram um cartão bancário pertencente a Josiel Rodrigues no carro do suspeito que está neste momento em prisão preventiva por tráfico de droga. Josiel Rodrigues, de 25 anos, tinha, relembro, desaparecido em dezembro de 2022. O seu sumiço tinha sido mantido em segredo pela PJ de forma a facilitar a investigação. Mas agora tudo se sabe. Josiel tinha sido encontrada queimada e molada pelo fogo com sinais de extrema violência numa zona de mato no Alentejo em Eurique. Josiel também foi assassinada de forma cruel e o seu cadáver profanado. Enquanto transportava o seu corpo na mala do carro, Mas Caranhas esteve como uma prostituta a quem pagou mil euros por MBW. Portanto, o putativo homicida tinha o cadáver de Josiel no carro enquanto manteve relações sexuais com essa trabalhadora do sexo. Estranho triângulo amoroso, bizarro homenagem à trois. A prova no caso da morte desta mulher a 6 de dezembro é abundante. O telemóvel foi acionado pela última vez naquela zona nesse mesmo dia e no dia seguinte a GNR foi chamada para o despisto de um carro. Na altura ainda não havia notícia dos aparecimentos de Josiel mas nesse carro acidentado foram encontrados elementos fundamentais. Estava lá o telemóvel e o cartão de cidadão da jovem vítima e também nada mais nada menos do que o telemóvel de mascaranhas. Foi com a descoberta do corpo de Josiel que o círculo se fechou. A PJ já tinha feito várias perícias aos telemóveis encontrados e tinha percebido que o homem contactara muitas vezes a jovem desde o final do mês de novembro de 2022. Os investigadores da PJ reconstituíram então a noite de 6 de dezembro último dia que o telemóvel da vítima funcionou e a noite em que essa suposta acompanhante do luxo teria sido terá sido foi morta por estrangulamento. Perceberam assim que o suspeito esteve primeiro numa casa de alterna em Messines no Algarve e só depois chegou para Urique onde jogou atirou sem piedade o corpo para uma ribanceira. Nessa mesma noite Kenny como também era conhecido nesses circuitos criminosos esteve durante horas a beber e tentou pagar com o cartão de crédito de Josiel a quem já tirar a vida. Como não sabia o código e o montante era de 200 euros não conseguiu fazê-lo e as quebras de videovigilância do estabelecimento gravaram o momento. Esse cartão bancário foi encontrado no carro de suspeito como dito. Alcoolizado chitado cheio de adrenalina depois de se livrar do corpo da vítima Kenny sofreu então o tal acidente nessa mesma madrugada. Abandonou portanto o carro no Algarve com os documentos e o telemóvel bem como com alguns beijos de Josiel e invadiu-se para Lisboa depois de apanhar diferentes comboios e autocarros porventura numa van tentativa de despistar a polícia. dormia por neitava onde calhava mas continuava a encontrar-se com a sua namorada. Foi em Lisboa então onde foi apanhado mais tarde depois de justamente essa rapariga essa jovem ter sido seguida durante vários dias pela PJ. Não estava armado mas ainda tentou fugir. O suspeito já estava referenciado como possível culpado da morte de Sandra e foi procurado e foi encontrado mas caramba com o ébrio estaria para deixar o carro assim de qualquer maneira recheado bem estufado de provas tão ricas após um tão brutal homicídio. Ainda ficou a dúvida a PJ acordou o resultado das perícias ao automóvel para perceber se o homicídio Josiel tinha acontecido dentro do habitáculo ou se o carro tinha sido apenas usado para transportar o corpo da vítima. Realmente a sua fuga terminou quando a PJ o localizou e o deteve na zona de Benfica em Lisboa mas levado presente ao tribunal de Faro pela suspeita dos homicídios acabou por sair em liberdade. Já se verá porquê. A polícia judiciária trabalhou intensa e eficazmente para encontrar provas e deter o suspeito destes homicídios violentos. Aliás a procuradora do Ministério Público considerou que havia indícios suficientes que o indicavam como responsável pelo homicídio de Josiel e promoveu a prisão fora de flagrante delito. Mas o Tribunal de Faro terá entendido não haver provas bastantes. Ainda que a PJ tenha tentado fundamentar as evidências relativas ao homicídio de Sandra o procurador presente na sessão pediu a liberdade do suspeito por provas insuficientes. Com medo que voltasse a matar até porque a tese da PJ defendeu que este homem já teria assassinado uma terceira mulher Tatiana Mestre em 2018 já vão ver. A PSP avançou para a detenção de mascairanhas por tráfico de droga. Portanto foi libertado com termos de identidade e residência mas já à saída do Tribunal foi novamente caçado por tráfico de droga. Mal pôs o pé na rua foi preso pela PSP no âmbito desse processo elevado de novo para o mesmo tribunal para ser ouvido por outro procurador. Suspeito de tráfico de estupefacientes numa grande rede a operar na zona de Almancil. Por decisão do Tribunal no âmbito do processo de tráfico de droga ficou em prisão preventiva. Kenny com 25 anos ficou detido no mesmo estabelecimento prisional que um irmão indiciado no mesmo processo de tráfico de droga que levou à aplicação da medida de adequação mais grave a António Mascaranhas. Esse processo de tráfico tem o irmão como principal de arreguido. E apesar de não ser considerada de alta segurança a cadeia de faro tem no entender da Direção Geral dos Serviços Prisionais as condições adequadas para manterem reclusão um preso perigoso como este. Certo é assim que ele é considerado Kenny António Mascaranhas um preso perigoso. Terá este preso perigoso assassinado duas mulheres impunemente duas duas ou três atenção Mascaranhas já tinha sido condenado em 2018 por homicídio violento em agosto de 2018 pela morte de uma outra uma terceira mulher nos arredores de Lalé nessa altura apanhou 12 anos de cadeia era Tatiana Mestre 29 anos estrangulada violada e de seguida queimada. Foi encontrada com as mãos amarradas atrás das costas como a camisela na cabeça amordaçada asfixiada com um cordão de microfone Escreveu a mãe da jovem à imprensa Ele pegou fogo à parte de cima do carro onde ela estava aquilo derreteu e caiu em cima da minha filha ela sofreu e acrescentou Imagine-se uma pessoa acorrentada sentada no banco de trás do carro enquanto o capô derrete e vai escorregando deslizando o ácido derretido e líquido para cima e tudo arde Foi assim que faleceu Tatiana Mestre O suspeito chegou de facto a ser condenado por margens de femicídio mas apresentou recurso e foi libertado pelo Tribunal de Forração de Évora devido a um embaraço nas provas é assim que se pode ler justamente nesse acórdão A instância considerou que a prova dos vestígios genéticos não era suficiente e deixou-o sair em liberdade mas pergunte-se se o Tribunal que o condenou e o considerou culpado pelo terrível assassinato desta jovem dele apenas uma sentença de 12 anos 12 anos para um homicídio qualificado e profanação de cadáver com requintes de malignidade e sinais de extrema violência 12 anos das duas uma ou era o Kenny inocente e nunca devia ter cumprido pena nessa altura ou era o responsável pela bárbara morte Tatiana Mestre e devia ter sido condenado a pena máxima de 25 anos mas justiça ficou numas meias tintas nem si nem sopa nem carne nem peixe mas Caranhas mas Caranhas foi julgado e sentenciado em dezembro de 2019 com então 23 anos mas libertado em 2020 pelas razões mencionadas cumpriu a curta pena no estabelecimento prisional de Olhão pois foi então absolvido o alegado autor do crime com base na falta de provas a mãe da vítima Antónia Pinella não se conforma e apela à justiça pela morte da filha um homem destes não devia andar na rua disse Antónia admite que depois da tragédia pensou que o melhor seria por ter uma vida por não aguentar não tolerar a dor e o sofrimento além de ter perdido a filha não se conforma preocupado de estar em liberdade Kenny sabe em liberdade há apenas dois meses quando atacou Tatiana ou seja já antes do assassinato de Tatiana já antes de 2018 já antes dos seus 22 anos tinha começado a sua carreira delinquencial mas anos depois o respeito foi libertado e a mãe da vítima nunca teve paz andei à procura dele queria encontrá-lo para lhe perguntar porque a matou contou revoltada não só a matou como nunca pagou por isso dói disse ora aqui entre nós crime sem castigo o tribunal de Faro de facto tinha dado como provado que a hora não apurada da madrugada do dia 27 de agosto de 2018 o orgulho encontrava-se com Tatiana do interior do veículo numa zona de mato no sítio de Arrochela em Corteira segundo o tribunal de Faro o homem amarrou as mãos da vítima atrás das costas com um cabo de álvio e um atacador de sapatilha envolveu-lhe a zona da face e do pescoço com uma camisola e exerceu pressão sobre o nariz e a boca impedindo-a de respirar e causando-lhe a morte por esfixia mecânica resultante da oclusão das vias respiratórias superiores de seguida ateou fogo ao banco traseiro provocando chamas que causaram queimaduras no cadáver Perguido negou os factos e segundo o tribunal da relação as suas declarações não foram devidamente consideradas pelo tribunal de Faro não foram levadas em linha de conta leia-se entre aspas nos moldes em que se exigia fechar aspas o tribunal de relação apontou que o acordo de um tribunal de Faro abrir aspas não indica a hora provável da morte nem se as mãos da vítima foram amarradas antes ou após a sua morte nem se a compressão das vias respiratórias tenha ocorrido por a ação da camisola que tinha rodeado a face e o pescoço além disso não existe prova de espunhal direta porquanto ninguém presenciou os factos tendo em conta tudo isto o Arguito foi erradamente condenado declarou a relação ora bem não nos confundamos as perícias confirmaram que a vítima o Arguido tinha mantido relações sexuais e também extraíram o perfil de ADN do suspeito num charro e em cigarros encontrados no exterior do carro lembram os juízes que o ADN não é uma prova mas apenas uma ferramenta probatória ao serviço da investigação e que abrir aspas podem ser várias as circunstâncias e razões para o ADN de um indivíduo estar presente no local da prática do facto e se não faz nem pode fazer dele culpado fechar aspas ora bem ora mal os juízes entenderam que o Arguido foi considerado culpado apenas com base em vestígios de ADN e não em provas concretas arrasando a decisão do tribunal de Faro segundo o acordo da relação nenhuma prova foi produzida que permita concluir que o Arguido foi de facto autor dos factos tendo este sido condenado erroneamente a análise da prova documental ou seja o relatório de autópsia médico-legal e os relatórios policiais do Instituto Nacional Medicina Legal e da Polícia Científica da IPJ e da prova de Espanhal foi errada e abusiva e entra em contradição com a prova produzida apontou a relação concluindo que a autoria dos crimes não resultou provada pelo que mal andou o tribunal ao julgar e condenar o Arguido abrir aspas o embaraço que tudo isto nos causa parece apenas poder explicar-se por incompetência ou por contaminação de vestígios referiu o Acórdão Ora bem certo é que poucos anos depois mais duas mulheres seriam assassinadas de um modo muito similar muito semelhante ao de Tatiana Mestre e agora em que circunstâncias poderia haver novo julgamento com novas provas a PJ suspeita que António Mascaranhas queria ter relações sexuais com estas mulheres e que foi rejeitado tendo esse sido grande motivo das mortes observa-se o modo de operando e perfeitamente nas vítimas os cadáveres foram ocultados houve uma tentativa destruição dos corpos através de incêndio ou desmembramento e decapitação e morreram após ou durante o ato sexual veículos carros e matas são outros elementos presentes e que formam um padrão bastante consistente mas vejamos mesmo admitindo que a primeira vítima do mata-mulheres teria sido Tatiana será que ele não assassinou mais de nenhuma entre 2020 o ano em que saiu da prisão libertada então pelo Tribunal de Relação em 2022 quando terá apanhado Sandra portanto em 2020 e 2022 não terá assassinado mais ninguém é que a cadência entre as mortes de Sandra e de Josiel revela sensibilmente um período de arrefecimento de alguns meses porque o arrefecimento é um período que um homicida em série realmente consegue abrandar a tensão antes que ela volte a crescer e volte a sentir o ímpeto de assassinar outra vez ora este período de arrefecimento entre Sandra e Josiel são nem chega a 6 meses verdade que o homicida podia ter um ritmo diferente em 2018 era mais novo mas a hipótese de que nos 2 anos em que esteve em liberdade poderia ter assassinado mais de 4 ou 5 mulheres é também uma possibilidade muito plausível além disso este modus operandi que apresenta então a tal concordância nos 3 casos revela também um homicida em série do tipo desorganizado ou seja alguém que por uma razão ou por outra porque está em fuga porque está alcoolizado porque está ébrio com a sua própria sexualidade seja lá para como tiver for não planeia de uma forma meticulosa os assassinatos é de facto esta subida de tensão fim do período de arrefecimento que o leva a apropriar estes homicídios mas deixa muitas provas deixa vestígios quase ad hoc abundantemente para serem recolhidos decifrados coligidos e apresentados a tribunal pela polícia judiciária embora como vimos neste episódio e noutros também nem sempre depois haja esta concordância entre a investigação policial e as decisões da justiça mas é do tipo desorganizado portanto planifica e planeia o mínimo passa ao ataque e no ataque vemos que há um padrão comum mas que ele é relativamente fruto do momento é um produto da ocasião de certa forma há alguns traços semelhantes entre Kenny António Mascaranhas o mata-mulheres do Algarve e já que o estripador à portuguesa ou seja o estripador português que há muitos anos há umas décadas matou entre 3 a 5 mulheres na zona de Lisboa eram todas prostitutas o que não se confirma no caso do mata-mulheres mas havia de facto uma intenção sexual em ambos ainda que no estripador de Lisboa essa motivação de carichádico sexual se prendesse mais com a recolha de órgãos com a possibilidade de mutilar as vítimas pós-mortem e poder de facto recolher mamas ou víceras como troféus e no caso de António Mascaranhas tem mais a ver com o prazer e o deleite de exercer um poder sádico sexual sobre o outro dominar e controlar o que também é condicente com a asfixia e depois com a forma como os cadáveres são profanados e portanto parece que é tudo de facto coerente com a possibilidade de estarmos perante o novo homicida em série português o novo famicida em série português o mate mulheres Kenny o estripador do Algarve do Algarve Obrigado.